Ela tem cores, curvas, sabores, coisas que seduzem quem mora aqui ou quem simplesmente está de passagem. Dona de belezas naturais que se unem à arquitetura e à história e viram uma coletânea de cartões postais. Mirando a Baía de Todos os Santos está ele, com 72 metros de altura, ligando a cidade alta a baixa desde 1873. O professor e historiador João Galberto contou que a ideia visionária foi dos filhos de Antônio de Lacerda, para facilitar o transporte de mercadorias e pessoas e expandir os negócios da família. O historiador também lembrou que São Salvador da Baía de Todos os Santos começou a ser construída ali na parte alta, uma visão estratégica dos colonizadores. A Baía de Todos os Santos oferta uma condição natural muito boa para a estrutura portuária, já que seria uma base da colonização vinculada à Europa, então ter essa comunicação via porto era muito importante. A outra é a cidade, ela é em Acrópole, a parte alta dela serve como área administrativa e ela tem a parte baixa como portuária. Então essa parte administrativa estaria mais segura, diante de um paredão de quase 90 metros, então isso poderia conter um pouco das invasões estrangeiras. E aqui na parte alta, numa área que tem aproximadamente 15 quilômetros quadrados, eles tiveram a condição ideal para construir os primeiros paredes públicos, que são o Palácio Rio Branco, o antigo Palácio dos Governadores, foi o primeiro palácio governador da história do Brasil, e a Câmara Municipal de Salvador para abrigar os poderes locais, que foi uma obra também desse primeiro governador. João ressaltou que a cidade é uma das mais antigas da América, e foi a primeira sede da administração colonial portuguesa em território brasileiro. Ou seja, são 470 anos de muita representatividade para o país. Salvador foi a primeira capital do Brasil, então aqui a gente tem um encontro de três matrizes muito especiais. do tráfico de escravos, que é essa diáspora africana, em torno de 6 milhões de vidas que foram transportadas, Salvador foi um dos três principais portos desse comércio. Então, aqui é um ponto de conexão com a África, uma das matrizes ancestrais para o Brasil, que é muito especial. Então, Salvador, ela permanece como extensão daquela estrutura colonial que foi constituída no passado e que deixa marcas em nossa sociedade com a negritude e uma miscigenação muito especial. Salvador tem quase 3 milhões de habitantes, de acordo com o IBGE. É a quarta capital mais populosa do país. Seja filho da terra ou adotado por ela, cada um tem uma forma particular de perceber a cidade. Qual o sabor de Salvador para você? Ah, e de alegria, né? Traz uma paz, uma espiritualidade, né? Tem mistura de axé, axé de energias contagiantes. Tá bom de quero mais. De amor e carinho. Salvador é tudo de bom, é uma delícia. Sabor de diversidade, sabor de luta, sabor de democracia. Tem ainda sabor de cultura, sabor de musicalidade, sabor de crença, sabor de fé. Entre tantos sabores que definem Salvador, sem dúvida um deles é bem marcante. O do dendê, um dos principais ingredientes da culinária baiana. A cozinha que traz deliciosamente os costumes, a cultura e a identidade de um povo. Não é isso, Tereza? Tudo isso vem num prato baiano? Vem, vem. O dendê, eu digo sempre que ele é a luz da Bahia, porque ele pinta toda a comida como se fosse um pôr do sol, né? Da Bahia de Todos os Santos no verão, é essa tonalidade, é a tonalidade alaranjada, amarelada, são os tons, é a paleta de cores do pôr do sol, ela tá toda aqui no dendê. Na mesa, a apurada gastronomia, uma das marcas da capital baiana. Na boca, seja só teropolitano ou não, a sensação é como se o dendê passasse a correr nas veias. Nunca tinha sentido isso na minha vida, mas ao experimentar o prato, os meus olhos me encheram d'água. Foi muito, muito, muito saborosa. Foi uma explosão de sabores, uma explosão até da mente, assim, sabe? Expandiu. Sim, assim é a primeira capital do país. Um patrimônio dos baianos, dos brasileiros e do mundo. Ternos do mundo. Ternos do mundo. Ternos do mundo.